Na vida, nem tudo o que parece é. Não se pode julgar um livro pela capa. Há que estar atentos. Há que estar atentos. Nem tudo o que é sol me parece dia. Nem tudo o que é noite me parece lua. Nem tudo o que é lua me parece estrela. Nem tudo o que é abraço me parece um beijo. Nem tudo o que é carinho me parece amor. Nem tudo o que é sol. Nem tudo o que mostras é aquilo que vejo. Nem tudo o que é choro me parece amor. Nem tudo o que mostras. É aquilo que vejo. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor. Nem tudo o que é sol me parece amor.